É tempo de exercitarmos essa cidadania profissional como um dever. E eu conclamo a todos a viver esse momento, a participar. Nos preocupa muito a possibilidade de uma abstenção grande. Tente selecionar entre as proposituras, olhando para, já que hoje o plano de trabalho ainda é uma referência, mas, no meu modo de entender, nenhuma referência é mais importante do que o portfólio de vida dos profissionais. E fica aqui, naturalmente, uma orientação ou recomendação aos candidatos, futuros gestores, que entendam que amanhã é um novo dia. Ao final, você precisa olhar para trás quando o processo terminar. Todos têm que se sentir vencedores e não é apenas aquele que foi o eleito exclusivamente para a função. Mas sentir-se vencedor por ter tido a coragem de se disponibilizar para a nossa sociedade interna, instituição, as suas proposições e a sua vontade de trabalhar. A trabalhar por todos, a ser responsável por todos. Mas tendo consciência que sozinho você não é nada. Portanto, se respeitem, não se degladiem, até porque, já disse, amanhã é um novo dia e vamos todos precisar do apoio, seja preferencialmente o crítico constitutivo. Então, se nós pensarmos de forma democrática, é vencidos e vencedores têm que estar juntos. Todos estão no mesmo barco. E alguém vai ser responsável pelo timão lá na frente desse barco, mas vai precisar de muitos remadores para que esse barco possa seguir a sua viagem. E esses remadores, naturalmente, vencidos ou vencedores, naturalmente, têm que entender que vão precisar trabalhar junto, conviver junto. Então, não vamos, nesse momento, se degladear e cometer e assumir atitudes, palavras, ações que depois nos dê vergonha ou se sintam envergonhados pelo que fizeram, pela quebra de unidade, pela animosidade, até porque vivemos em uma sociedade educativa e temos que dar exemplos para o nosso alunado, para a nossa comunidade, porque a partir do comportamento de cada um, naturalmente, neste momento pode ficar certo que isto é um fator fundamental. Cada erro, cada acerto, a nossa comunidade é bastante crítica, consciente, inteligente, para tomar a decisão que vai tomar. Portanto, caros eleitores e servidores, vamos participar desse momento cívico da qual cada um de nós somos responsáveis por ele. E é preciso, naturalmente, mudar a mentalidade, a nossa mentalidade, e se termos, de fato, espírito democrático. Portanto, reitero aqui a todos a participação ativa neste momento da nossa vida institucional, para que depois não possamos também nos culpar da nossa omissão. Participem. Um abraço a todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto